Olha o seu mapa astral. Dá uma olhadinha. Olha que legal. Entende alguma coisa? Zero. Gente, não entendo nada. Isso aqui, para mim, é um enigma. Calma. Mas é bonito. É bonito, é lindo. É lindo? Confeitado. Meu Deus. Oh, meu Deus. Explique melhor sobre isso. Nádia, olha só. Seu mapa astral, porque o mapa é a foto do céu. É a foto do seu DNA energético. Todo mundo sabe que todo mundo tem um mapa astral. Então você tem o Sol em Capricórnio. Você é capricorniana. Eu sou capricorniana, sou raiz. O que você considera mesmo, você, Capricórnio raiz? Sou. Trabalha. Eu sou muito de propósito, de trabalho, de responsabilidade, de investir, de juntar dinheiro. Eu costumo dizer, não sei se isso é verdade, mas eu sempre disse que o capricorniano me parece que nasce velho para morrer jovem. Sim. É? Sim. Porque eu fui uma criança meio velha, com hábitos de pessoas mais adultas. E depois dos 18, 19, que eu acho que eu me permiti viver um pouquinho mais a realidade de 18, 19 anos em diante. Hoje me sinto mais feliz e mais infantil até do que eu era na época que deveria ser infantil. Então eu sou de muita realização, muito obstinada, muito determinada, responsável demais. Eu odeio que me cobrem, porque eu já me cobro muito. Nádia, você é tipo o Benjamin Button. Você vai ficando mais nova. Mais nova. Mais nova. Ainda não é, bebezinha. Mas Deus lhe ouça, né? Tomara que a cutis permaneça. Com certeza, é capricórnio assim. Capricórnio demora de envelhecer. Demora, gente. Essa é a verdade. Ai, que coisa boa. Já não precisa investir tanto nos tratamentos estéticos. Não, economiza nisso. Adorei saber disso. Deu uma esperança agora. Não, mas é o seguinte. O seu signo é regido por Saturno. Saturno é o senhor do tempo. Ou seja, você tem muito tempo e tempo e tempo. E esse tempo, ele vai se transformar em algo mais saudável pra você. Se prepare, menina. Manciã, gente. Professor Herbógenes. Lembra aquele da yoga que botava o pé aqui atrás? É velhinho, quase 100 anos eu fazia yoga. Uau. Procura no Google depois. Vai chegar nisso? Ah, eu quero ter uma velhinha bem saudável. Eu me preparo pra isso. Eu falo que assim, atividade física, alimentação, tudo que eu foco hoje é pra que eu seja uma idosa saudável. Ô, Nádia, eu vejo aqui que... Eu vejo aqui com os meus botões energéticos que você será uma anciã daqui a 300 anos ainda. Porque você é muito jovenzinha. Muito jovenzinha. É uma menina. É uma menina.